Tio Ale, fala sobre o demônio Marcosias, é assim que fala? Marcosias. Marcosias. Existem daimos leais ao Magista? Boa pergunta, hein? Bom, a lealdade ela se dá mediante acordo, né? Aham. Ninguém vai ser leal a você se não tiver um compromisso com você, concorda? Sim. É impossível. Então, quando explica no Grimório que um daemon ele é leal a você, é leal mediante um acordo. Ele não vai ser leal... Se você quebrar esse acordo, esquece a lealdade. Exatamente, né? Ah, vou trabalhar sem compromisso com ele, ele vai ser leal a mim, não. Mas, então, não existe a possibilidade, então, de ele deixar de ser leal de você e você seguir não arrisca tudo? Não, se ele é realmente um espírito de lealdade, é porque ele vai cumprir com tudo que você solicitou dele, entendeu? Vai permanecer do seu lado. Já tem espíritos que eles falam, ó, esse aqui é traiçoeiro. Mas, existe espírito leal, mas não são todos que são leais. Não, não são todos. E, às vezes, eles não vão ser leais com você também, não. Pode estar na descrição que ele é leal, mas com você talvez ele não seja. Porque se você não for, ele não vai ser. Mas, é... Você vai saber só na prática. Ele vai falar, mas tem que saber... Tem como saber, tipo assim, os espíritos... Não, é que nem eu expliquei. Você joga um oráculo, vê certinho, se vai dar boa, se der, opa, beleza, vambora. Entendeu? Então, o Marcosias, né? Ele é um espírito que é muito chamado para fazer ataques espirituais. É uma entidade... Vamos colocar assim... Tem a forma de um cachorro, né? A forma de um lupino e tudo mais. Que é uma entidade que é tida como um batedor. Eu achava, antigamente, que batedor era aquele que espancava as pessoas. Mas, um amigo meu, o Frato Terasal do Céu, ele pegou e me explicou. Ele fez uma pesquisa toda. O batedor é aquele que viaja até um outro reino para pegar informações ali. Então, ele faz uma batida. Ele vê o que está acontecendo ali. Então, é um espírito para você saber quais são as proteções espirituais de alguém. Saber como é que está a vida de uma pessoa. Para que essas informações cheguem a você. Então, o Marcosias, ele faz esse tipo de trabalho. Mas, também, é chamado para fazer ataques. Marcosias, é isso aí. Respondi o nosso mago aí. Quer fazer uma das perguntas no chat? Quer fazer mais umas perguntas no chat? Mais uma no chat aí. Qual você quer que eu leio? Tem um monte. Não sei, não estou no chat. Não, dá aí. Deixa eu ler, então. Deixa eu ler. Eu pensei que era alguma específica, né, mano? Agora já me perdi, já, mano. É a última aí que foi feita? Do voz do Mikael? Calma, espera aí que ela abelizou. O mago Luquini, novamente. Ale, fala sobre a voz grossa e suave do Mikael, o famoso corretor amigressivo. É, o arcanjo Mikael é um arcanjo que ele, você pode ver aquela imagem dele, né, com a espada pisando no diabo. Já viu o arcanjo Miguel fazendo aquilo? Aquela estátua famosa, que ele tem o diabo debaixo do pé dele. Se eu vi, eu não estou lembrado, mas... É a imagem clássica de Mikael, né? E essa imagem é justamente a consciência sobrepujando o ego, né, o ego negativo ali das paixões carnais humanas. Então, Mikael, ele é aquele arcanjo que ele vai sempre sobrepujar o seu ego. Ele vai sempre te colocar de uma certa forma ali pra baixo, a fim de que seu espírito evolua. Então, ele é um corretor constante. Constantemente, o arcanjo Mikael está corrigindo a prática do mago. Por isso que todo mago trabalha com Mikael. Meio que não tem jeito, a não ser que ele seja full mão esquerda, entendeu?